As árvores lá no terreno do quartel do Exército, um dos primeiros prédios de três andares aqui em frente ao foco. As árvores lá no terreno do quartel do quartel do quartel do quartel. As árvores lá no terreno do quartel do quartel. As árvores lá no terreno do quartel.